Tá, vamos só aguardar aqui É bom que Até que o Xan tenha visto isso, né Nossa, caiu aí Vai quebrar todo esse queima aqui Deixa eu ver, voltou, voltou Nossa, pelo menos não precisei Nossa, o Xan começou a jogar Dá uma parada aí Deixa eu ver aqui uma coisa Aí o Xan fechou o Discord e o Venif, né Nossa, mano, o Xan não vai parar, cara Agora ferrou, mano Minha, nossa Mano, o Venom caiu por 10 segundos Ele mandou parar, nossa Aí caiu, nossa Não, ah, é O problema é que o Xan vai ver o ping e ele vai parar no meio do caminho Aí eu vou ter que sambirar da reseta a raiz inteira Aí Posta A gente é motivadaço Vou ter que dar um sync nervoso aqui, velho Vou ter que dar um sync de dois minutos São mais Vai terminar a run, parece que vai comentar a reseta É, exatamente Bom, eu lembrei o Venom aí, né O Xan É, tá Bom, começou a race aí Agora tem isso na GPT-2 Ela vai ter uma race do Guritiba contra o Caco, né Nada ainda Tá, vou ter que dar um sync de dois minutos e vinte e seis, tá Então Preparei Isso tá, vou ter que dar um sync de dois minutos e vinte e seis segundos Aparentemente Tá, dois, um Ah, porque a tela do Venom parou, velho Eu perdi a sua dúvida Puxa Ok Será que o O Venom caiu também? Aí é pra me zoar, né Algo tá acontecendo O Xan Deixa eu só resumir aqui O Xan começou Eu fiz a contagem Aí faltando um segundo o Venom pediu pra parar Ô, para, 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 para Porque meu best se desconectou Beleza Aí eu pedi pra parar Pinguei o Xan O Xan não parou até agora Aí beleza Agora Quando eu fiz o sync O Venom caiu de novo Mas voltou, né Então eu acho que vai ficar meio 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 Travadaço aí, né É, o Xan tá humilde, né Tá esperando ali no final do IG, né Se tem que esperar um lugar segundo Nada melhor do que o final do IG É isso Ó, falta isso o Venom já passando aí do IG, né Maravilhoso Tá Tá, agora vai simcar, né Se eu não sei o que é errado Aí foi meio cagado, né Um segundo Puta merda Aí caguei pra cara Por causa de uma droga de segundo Porra Brincadeira Agora tá bom, agora tá bom Tá me tirando, tá não Tem um toque Eu sei que não tá descincado aqui Peraí Dois décimos Caralho, velho Ó, assim, né Começou de verdade Mudo dois Venom e Xan Aí Cinco cadastros Não dá um de play zoom Esperar a velocidade de voo rápida aí Foi T1 Vamos aí Se alguém vai fazer um 362 Pô, velho Tá acontecendo aqui Tá, o Venom Ligeiramente na frente É, pô Tem que calcular aí Uns milésimos aí, né Mas é isso Vamos ali pegar um caso Puxa, não Pegou ali 272 253 251 É, o Venom enrumou muito O final Enquanto isso Vamos aí Na non-secret house Olha só O sync Que beleza Venom se engajou Sem motivo Errou a porta Venom passa a frente Aí, HotServe Valeu Pela rede aí Tamo junto Bem-vindos aí Que venho do Hot 29 pessoas Floas Olha o Big Bull, né Big Bull aí Rapaz, é na boa Matou Já foi embora E é isso Zipou Zipou Ó, o Venom zipou bonito Mas o Sean não zipou Depois, hein 282 É, meu amigo É, então Olha a situação Se o Venom ganhar O Venom se classifica Se o Venom perder O Thug se classifica Se o Sean ganhar de 2x0 O Sean ultrapassa o Venom É, essa é a situação aí O Venom pode Ou ir pra semifinal Ou ir pro mata-mata da morte Mesmo Até porque Quem fica em quinto lugar Já vai se garantir, né Por causa do W lá Então é praticamente Uma classificação Pra Série A Automática Mas o Sean ganhar de 2x0 Derruba o Venom Pra sexto lugar Olha o Venom se enrolando Com o P com a chave Ok, passou Enquanto isso É Stallion 4 Vou dar ali bem embaixo Vendo um pouco na frente Ok Um pouco de susto Também nada demais Vamos lá, né 8h15 O Venom e o Sean Vai encostar em 8h20 5 segundos Ou quase isso O Venom na frente Aliás, o Sean Alguém fez umas coisas Estranhas ali Ok Venom faz aí o Demid boost O Sean também Bom, olha a sala escura É bem escura Pro Venom A captura Insana Vai entrar na porta 8h57 É uma pace Muito boa O Venom O Sean 9h02 Mantenha aí Os 5 segundos Então pessoal Teria uma race Na Speed Game Português 2 Mas Um dos runners Não apareceu Então vai ficar Por isso mesmo Beleza Segundo hit Beleza Primeiro ciclo Já foi Vendo ali Mantendo a diferença A vantagem Se o Sean perder Ele não Matematicamente Não consegue mais Ultrapassar o Venom E o Venom Para se cascar Precisa ganhar uma partida E derrubar o Tug Para a quinta colocação Ele também fez o quarto hit O Venom Muito bom O Sean também Também Quinto hit Atenção O Seagra vai conseguir O Venom Conseguiu Quinto hit Falta mais um E ele vai vencer A partida Caso acerte O sexto hit E atenção Acertou De boa GG Para o Venom Dez Cinquinte E Um Deixa eu ver Foi um três Falei um de Um Não um de um Falei um de Um Acho que foi um três Mas vou aceitar um dois Dez cinquinte e dois Contra dez cinquinte e oito Dois Subi onze Dez cinquinte e oito Muito bons O Sean deu a vida Mas não foi o suficiente Para ganhar do Venom Fiz um dez Por dois Eu só vi aqui Uma coisa Não é uma coisa Bonita Ó Venom a zero O Sean Matematicamente Não tem mais Como alcançar o Sean Venom né Quer dizer O Sean Não tem matematicamente A chance de alcançar o Venom Meu Deus Venom um a zero Bom Agora Basicamente aí A briga é Venom contra o Tug O Tug é o maior Interessado na vitória Do Sean Mas o Venom O Venom está ganhando Então Vamos ver né Ó Venom um a zero Lembrando que é melhor De três Ok Vamos lá Segunda partida Pra quem vocês estão torcendo aí Venom O Sean Eu deveria ter criado Uma prediction né Mas eu sou muito burro Posso fazer aí Depois Deixa eu ver se Ambos estão prontos aqui Tá O Sean Fez uma cera Vamos Tirar essa prediction Aqui né Vai ser uma Bem específica Quem vence A segunda race É só a segunda hein É só essa daqui Não é A geral É só essa daqui Vou deixar aqui Uns Cinco minutos Acho que tá bom Deixa aí A prediction Vagre só pra essa race agora É essa daqui hein A segundona Venom O Sean O Venom pode apostar aí já A pessoa já tá apostando Cinco mil Cinco mil já Não veio O opo mano O negócio tá insano Vamos ver aqui né Opa O Sean voltou Então vamos lá né Vantagemzinha Uma Oito Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Beirados Opa Peraí Nossa Vamos lá Vamos lá Pessoal Vai do Sean Começou Começou Lá começou Eu tinha tirado O delay né De dois minutos Senão vai ficar uma coisa bonita Aqui né O setup Esse aí Esse aí Gênei pros dois Aí Nesta segunda partida Da Série A da Liga Brasileira De Super Maruj Melhor de quantas Melhor de três Essa é a segunda partida Se o Venom ganhar Acabou Se o Sean ganhar Vamos pra terceira E derradeira Partida Aí rapaz Primeira fase concluída Olha a situação O Thug Precisa torcer Que o Sean Vire a partida Pra que Ele se classifique Porque se o Venom ganhar O Venom passa o Thug E o Venom é que se classifica Essa é a situação De momento aí Se o Venom ganha agora O Venom fica em quarto Dá pra semifinal E o Thug fica em quinto Se o Sean ganhar O Thug permanece em quarto E o Venom fica em quinto Tinha uma chance Do Venom ficar em sexto Mas o Sean Teria que ganhar De dois a zero O que não vai mais acontecer Então o Sean O máximo que pode fazer É dois a um Dois a um Não é o suficiente Pra ele passar o Venom O Severeiro é só pra Atrapalhar o próprio Venom E aí beneficiaria o Thug Basicamente isso É então Esse campeonato tá rolando Desde janeiro Severeiro Teve a qualify e tudo mais Digamos aí Mais de dois meses Com certeza Vamos lá na grade Nossa Grades ali Bem Insanas 280 280 280 É então O Thug Tá nas mãos do Sean Exatamente Vamos ver aí A luta do Wig Matou Matou Beleza Vamos ver Nigeramente Mais rápido Mano Imagina como eu estaria agora Se eu perdesse Se eu tivesse perdido Pro Thug Eu ia estar no seu papel Ia ter que torcer Pro Sean Fazer a boa Nossa O que esse campeonato Tá proporcionando Por um 3 Ia ser eu Na merda Ah Pegou a capa Pegou a capa Beleza Agora é só Ver uma cidade Ele já agradecendo As 100 pessoas Que estão nos assistindo Aqui na Speed Game Português Oh 361 361 Beleza Vamos lá Fase d'água Vamos lá Vamos lá Em parte importante Que é a pegada Desse casco Aí É Ambos mantiveram A capa Porque uma Cabeçada Nesse cupo Aí Já era Perder essa capa Nessa fase É problema Com certeza O Werner Perdeu o casco Ali O Sean É 2, 5, 4 Ele tá em primeiro O Werner O Werner Tá ganhando Né Se for Dessa race Mas na classificação Geral O Red King Ficou em primeiro E eu Já em segundo E eu em terceiro Nós estamos Classificados Falta só uma vaga Que vai ser decidida Agora Né Ou vai ser Do Tug Ou vai ser Do Werner O Werner Tá ganhando De 1 a 0 E tá liderando A segunda race E aí Fonte Que boas É nóis Hein Big Bull Derrotado Pros dois Meu amigo A situação Tá muito Insana Já conheci Já iremos Conhecer Os semifinalistas Falta só mais um Já tem uma partida Definida Que é a minha partida Contra o Jair Semifinais Melhor de 5 Vamos ver o zip Zipou Zipou Vamos ver o segundo zip Zipou Zipou Também Olha só 2, 9, 0 Pros dois Esse de alto nível Vamos ver aí A Starge 2 Bem de boa né O negócio é só o final Pra ver se ele trocou de item rápido E pega um 2, 5, 9 Ou 2, 6, 0 2, 6, 0 2, 6, 0 É 2, 5, 9 Tem que fazer muita 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 Esforço Vale Emulador Vale Eu acho que Eu acho não O Xan tá jogando emulador né Venom tá no Super Nintendo Tem certos emuladores Que são Proibidos né Como Os SNES Quer dizer Os SNES Pra ser Marord É válido Mas geralmente Ele é banido Na maioria dos jogos Agora o SNES 9x 1.4 Ele é banido É quase tudo O BLV não pegou 2, 7 e 1 O que que O O Xan morreu Rapaziada O Xan Está Morto Morreu É amigos Essa morte Do Xan Aí Minha Nossa Ih vai tomar Tomou Que isso Nossa Agora o Xan Trumou Muito E acabou O Xan O Xan Que dependia Da vitória Do Xan Aí Agora O Xan Está passeando No mapa Não sei Como é que vai ficar A sua situação O Xan O Xan Está passeando O Xan Tinha feito Um sub-11 Mas agora Está Completamente Avulso Opa Olha o Venom Não está voando Olha o Venom Não voou Que coisa Venom Não voou Para dar o hit Vai fazer A strat Terrestre No chão Não vai voar Mas é isso Está de boa É O cara Voltou Bastante Agora sim O Xan Passou De fase Boa Bom Mas depois Dessa Já temos Uma partida Do mata Mata Da morte Xan Contra Minani Vai ser O grande clássico Quem perder Vai estar Rebaixado Quarto hit Quarto hit Vamos chão Na porta 7 Easy Vou pagar os pontos Depois que acabar Aqui Calma O Venom Já vai acabar Venom Está dando uma pace Bem interessante GG 10x54 O GG Pro Venom Melhor performance Dele No torneio Assim De longe Nunca vi ele Jogar tão bem Uma partida Deu a vida E Como recompensa Está aí Na semifinal Vai enfrentar O Redkiller Meus Parabéns E O Xan Falheceu É amigo Xan Você Já era aí Vagor 2x0 Acabou E forfeitou Já era 2x0 É isso Parabéns aí Para o Venom GG Vamos ver Vamos ver se a música Vai aparecer aqui Para serem Entrevistados Como vai ficar A tabela Calma aí Vou falar já Vou soltar Isso aqui Rapidamente 9x9 Olha isso O Venom Passou Tag É A race Em si Não teve Muita emoção Mas Serviu Para Alô Alô Tem uma reviravolta Na tabela E aí Xan E aí De boas Tá bom E o Xan Voltou Saiu Voltou Estou ouvindo Não está me ouvindo Raul Raul É isso Morreu Alô E aí Estou ouvindo Agora sim E aí E aí E aí Xan E aí Vítima Maria Nossa Porra Porra Tá Sacanagem Amiga Essa porra Aí Ela tem um poder Isso pra fazer Tá vendo Tá Mas e aí Xan O que você tem a comentar O que aconteceu Ah cara Vé Estou muito triste Tava numa pace Mó boa Ia pegando S51 Ali Jogando Tava jogando Fino do fino O jogo Claramente Me roubou O jogo Claramente Me roubou Mano Google Eu não estou ouvindo Vocês não Eu estou ouvindo Você estava com Som altão Alô E aí E aí Vênum GG Peraí Rapidão Não tá Tá Mas Pô Além a segunda Race Estava meio disputada Mas você chegou Na Starwood 4 Além Fez uma coisa Absurda Não O jogo Me roubou O jogo Claramente Roubou Estava em cima Da terra Como é que Eu vou bater Embaixo do bloco Se eu já Estava em cima Da terra A física Não permite Não Não tem Cabimento Nenhum Naquilo Claramente Roubado Porra Estava ali Na melhor Pace Toda a liga Vai pegar Um 1051 Que merda Pior que A primeira Race Até que Eu fui ok Tirando o zip Eu não errei Mais nada Muito grave Peguei um Sub-11 Mas o Venom Foi muito Muito bem Pegou um 1054 E a segunda Estava ali Pô Um maior Hyper Estava Voando Mesmo Até o zip Acertei Bonitinho Achei Agora eu Me consagro E aí Starworld 4 Avacaleou Ali Acabou com a esperança Triste Mas tudo bem Série B Ano que vem Espero que seja Um pouco melhor Esse ano Foi triste Eu perdi Todas as séries Eu ganhei Uma única Partida Só do Thug Eu ganhei Uma partida E Realmente Mereci O rebaixamento Você vai disputar Contra o Milani A vaga Para a Série B É Vou Mas Quem acredita Que eu vou Ganhar uma partida Agora Já que não ganhei Uma vez Acho que não vai ser Agora É Se o Milani Não for feitar Acho difícil Claro que tenha Mas O Venom Pegou quanto Nessa Race 2 54 Vai Essa é uma race Bem hype Eu acho Que merda Fiquei muito chateado De ter perdido Dessa forma Ali Saiu de 4 A primeira partida Não precisa fazer Nada certo Para pegar Sub-11 Eu errei tanto E peguei Sub-11 Nas duas Sim É A primeira Eu fiz Z-plus E peguei 10-58 Z-plus E fiz o castelo Casual Também Ainda deu Para pegar Sub-11 E a segunda Pô Estava mó hype Pegar 10-51 Ali Era Caramba Era só Fazer o castelo Do Bowser Ali E aí A Star Wars 4 Me trollou Triste demais Mas e aí Venom GG Parabéns Valeu Valeu Tem tempos Muito bons Né Tem tempos Melhor Dava para ser Melhor Mas Controle Deu uma Bugada Ali Não voou Quis voar Em um lugar Que não era Para voar Quase morri Na Star Wars 4 Ali Pô Star Wars 4 Hoje estava Sacana Mesmo Fiz logo Uma estratégia De Kais Só faltou Jogar a chave Para cima É o Venom Vai chegar Forte para Semifinal Contra o Talvani Pô Ainda tem Mais Perdida Pensei Que era Último Não Sabia que Estava se Classificando Eu pensei Que já tinha Acabado Você sabe Como é A classificação Pelo comentário Eu vi que o Thug Está bravo Aconteceu alguma coisa Com ele Não sei Caralho Eu vi Não estava Vento O negócio O Thug Mó torcendo Ali O negócio Mó decisivo Cara Então Tu acabou De eliminar O Thug Ficando em quarto lugar Vai enfrentar o Talvani Vai Vai Agora Assim Tu tem Obrigação De Pelo menos Com esse capa final Depois Dessa Jogou a vida Contra mim Vai ter que jogar a vida Contra o Talvani Também Isso é uma reclamação Que eu tenho Que o pessoal Contra mim Joga a vida O Jair pegou PB Contra mim Pegou 1051 1052 O Venom 2 sub 11 O Dunk Nunca jogou tão bem Quanto jogou contra mim É Absurdo Quando os caras Vão jogar contra os outros Caras É aqueles memes É o pessoal Os dois sub 11 Os caras pegando quase 12 minutos É aquela palhaçada Mas contra mim Os caras são os leões Isso aí tem que ser dito Sacanagem O Milani vai fazer um Sub 1050 Não Milani vai chegar E pegar dois 1045 Lá E aí eu vou fazer o que Tá ligado É Ainda bem que Ano que vem Eu tô na série B Verdei não tenho Mais que me preocupar Com esse tipo de coisa Dos caras Sendo babaca Contra mim Série B É o meu destino É onde eu vou ser Mais feliz Rapaziada É isso Mas a série B Tá forte Fica esperto Não A série B Tá forte Esse ano Mas daí Ano que vem Já não vai mais Tá tão forte Ele não sabe É pelo menos Não vai ter Tipo Dois dos Caras bonzão Aí já vão Tá saindo Né E a reposição Pra série B Não vai ser a mesma Caralho Cagou Pros caras Da série C Série C Eu tô falando Dos caras Que tão caindo Da A pra B Mas é bom Que tão subindo Lá da C Pode ser Mas Tudo bem Perder algumas partidas Eu só não Quero repetir A minha campanha Dessa série A Que eu perdi Literalmente Todas as séries Qualquer coisa Melhor que isso É lucro Mas é isso aí Gostaria de encerrar Minha participação Na liga Hoje Se eu vencesse 2x0 Eu até conseguiria Encerrar Minha participação Na liga Porque eu ia Passar o Venom Mas Obviamente Não aconteceu Então vou ter que fazer Mais uma série Contra o Milani Vou tentar dar a vida Contra o Milani Eu até acho que eu tive Algum progresso Na race Contra o Thug Contra o Venom Acho que eu joguei melhor Do que no geral Eu tava jogando Mas Acabei 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 Cometendo em alguns Erros fatais Nas duas races E Acabei sendo derrotado Mais uma vez Mas parabéns Pro Venom Pegou 2x11 Jogou absurdaço 10x52 Na primeira É 10x52 Acho que eu nunca Peguei em race 10x53 A chave caiu Na fase É Minhas fases Da água Foram bem Criminosas Também Mas Eu tava mais Preocupado De não perder Power Up Na real Do que qualquer Outra coisa Eu fui Nos trechos Perigoso Com medo Suando Pra não perder Power Up Eu quero saber Se Se o Venom E o Redkiller Vão mandar O que eles Prometeram Pra mim Depois Estou esperando Sub-Gifts Depois lá Rapaziada Ih A mala preta Ih Ih O que Coitado O Venom Ele tá muito perdido O Venom Não sabe Nem como O cara Tá muito perdido Como assim Eu só tenho Uma coisa A falar Eu dedico Essa vitória Para todas As pessoas Que foram Boupadas Pelo Thug Considerem Como Uma Mingança Então Perguntaram Como foi A classificação Redkiller Primeiro 18 pontos Jair Segundo 18 pontos Aí empatou Confronto direto O Redkiller Ganhou Ficou em primeiro Eu Terceiro Duca Rottick 15 pontos Venom Põe 12 pontos Quarto lugar Thug Quinto lugar 12 pontos Aí O Desempate Foi saldo Venom Tinha 3 de saldo Thug Com 1 No caso O Redkiller Já tinha o mesmo saldo Saldo de 9 Aí o outro Critério É Confronto direto Mas aqui O Venom Não ficou na frente Do Thug Por causa do saldo Aí teve o Xan Com 6 pontos Millennium Sétimo Com 3 E é isso Oitavo Com 0 Então a final Vai ser Dunk vs Venom Então Confirmado Clássico Na final Vai ser hype Não sei de nada Mas eu não jogo A noite Porque o Venom É bufado A noite Pior Afinal É impossível De ser feito Porque o Venom Só pode jogar De noite E o Dunk Você pode jogar De manhã Se for ir de volta Se for ir de volta Beleza Tem que ser Uma na casa Do Ferro E eu tô Na casa É pô Fica justo Justo Vai ser muito hype Eu tenho certeza Eu só ganhei Eu só fiquei acima Do Thug Por conta Daquela vitória Que eu tive Contra ele Que ficou 2x1 Acho que aquele 1 Que É Porque o Thug Ganhou algumas partidas De 2x1 Ganhou do próprio Venom 2x1 Ganhou do Xan De 2x1 Pior que foi Aquela mesmo Porque se tu tivesse Perdido de 2x0 Você teria empatado Em saldo E ele teria Ficado na tua frente Pelo confronto direto Foi só porque tu ganhou Um jogo dele No confronto Que tu ficou Na frente dele E foi que eu perdi Dele ainda Exato A partir de 2 meses Atrás Aí definiu O campeonato inteiro O Thug Foi até ir embora Tá meio chato O Thug Deve estar chateado Mas só posso dizer Que a culpa Foi dele De se colocar Nessa situação Como é que o cara Me perdeu Pro Dunk Pô Daí não tem como Mesmo Eu odeio a vida Ali Agora o Xan Nossa Já pensou Se eu perder Esse puta Ia ter que Depender do Xan E do Venom Olha quem Tá chorando Agora Mas eu tava Pô Dei a vida Ali Eu tava Em uma space Mó boa É Mó boa A próxima É só Ficar invicto Lá Faz que nem o Jair Ficar invicto Depois Começa a cair Ah Vé Bem chateado Com o story de 4 Na real Vé Porra Vé Tava mó boa Minha run Vé Que sacanagem Aquilo que aconteceu Cara Ó Mais semifinais Aqui Só pra confirmar Que Redkiller Contra Venom Play O primeiro Contra o quarto E Jair Gamer 40 Contra Duncan Ótico O segundo Contra o terceiro Semifinais Melhor de 5 E o mata Mata da morte Thug Contra O W Thug Já Manteve Primeira divisão E o Xan Contra o Milani Vão definir uma vaga Melhor de 5 Pra ver quem Ah mudou pra Melhor de 5 Agora O mata da morte O justo Achei Quem vai cair Beleza É isso aí Rapaziada Valeu aí Duncan Pelos comentes Valeu aí Pessoal que torceu Cara Eu juro que me esforcei Mas É impossível Impossível Ganar uma partida De 11 Zit É isso É isso DJI Venom Parabéns aí Pela Classificação O Xan Também aí Jogou bem Pegou um sub 11 O pessoal O pessoal Que pediu Raid Não vai ter Raid não Porque vai ter Outra race Agora 9 da noite Vocês não esperavam Por essa Nart Contra Mystic Pela série B 21 horas Valendo A liderança Se o Nart Perdeu Yuri é líder É E se o Nart Ganhar O Nart É líder Mas Bom E Matematicamente Se o Mystic Ganhar O Mystic Passa O Urso O Bertay Na classificação Aí fica em Quinto lugar E como Na série B Também teve um Então quem fica Em quinto Já se garante Na série B Enquanto que o sexto Ter que disputar Contra o sétimo Mas é isso Eu já dei os Prediction Já dei Já botei os pontos Então não percam aí O Red King Que tá aí no chat Vai comentar A próxima race Que isso Parece uma coisa Minha nossa Que 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 Nossa Tá se mexendo Né Isso é perturbador Pra Vamos Vamos fechar aqui E voltar Agora Né Agora É todo mundo Que assistiu Valeu Graças Até Daqui a pouco Valeu Obrigado.